Nós estamos aqui para anunciar a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, o ano de 2017, que foi protocolada hoje no Congresso Nacional. Nós vamos começar com uma fala do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, sobre os números e depois com alguns complementos que irei fazer sobre aspectos dessa lei. Por favor, ministro. Obrigado, Waldir. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar com o cenário macroeconômico que nós apresentamos. Lembrando, o que é o PLDO, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde nós apresentamos as nossas metas fiscais para os próximos três anos e qual é o cenário fiscal associado a essas metas fiscais. Qual é a evolução da dívida, qual é a evolução do resultado nominal, pagamento de juros. Então, é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O PLDO tem que ser enviado ao Congresso sempre até o dia 15 de abril, como manda a Constituição. Então, ele dá as diretrizes para a elaboração do orçamento, que será enviado ao Congresso Nacional até o dia 30 de agosto. Então, é o início do processo orçamentário de 2017. Então, vamos aos primeiros dados. Começa com um cenário macroeconômico. O cenário macroeconômico é feito pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Política Econômica. O cenário macroeconômico é de uma redução do nível de atividade nesse ano de 3,1%. É o mesmo número que nós apresentamos por ocasião do contingenciamento. E, para os anos seguintes, nós estamos trabalhando com uma recuperação do crescimento, uma recuperação gradual, crescimento de 1% em 2017, acelerando para 2,9% em 2018 e 3,2% em 2019. Na inflação, nós trabalhamos com uma inflação de 7,4% nesse ano, caindo para 6% em 2017, 5,4% em 2018 e 5% em 2019. A taxa Selic. Se eu ver a taxa Selic, a previsão para o valor da taxa Selic, a taxa básica de juros, no final do ano, 14,25% em 2016, 12,75% em 2017, 11,50% em 2018 e 11% em 2019. Para a taxa de câmbio, nós trabalhamos com a taxa de câmbio, fechando esse ano em 4,3% e ficando basicamente estável até 2019, flutuando entre 4,3% e 4,4%. Com base nesses parâmetros, na previsão da inflação, a política de valorização do salário mínimo, que, lembrando que ela está em vigor, ela está aprovada pelo Congresso Nacional e a regra atual vale até 2019. Com esses parâmetros econômicos, o salário mínimo cresce de R$ 880,00 nesse ano para R$ 946,00 em 2017, essa estimativa atual, para um pouco mais de R$ 1.000,00 em 2018, R$ 1.002,00 e para R$ 1.067,00 em 2019. Essas são as estimativas iniciais. Ao longo da tramitação da LDO no Congresso Nacional, ao longo da tramitação do orçamento do Congresso Nacional, essas estimativas são revisadas por iniciativa do governo ou por um próprio pedido do Congresso Nacional. Então, essas são as estimativas iniciais para a elaboração do orçamento do ano que vem. Quais são os principais pontos que eu quero destacar em relação à meta fiscal? Nós estamos propondo uma meta de orçamento equilibrado para a União no próximo ano, com resultado primário igual a zero, ou seja, não vai ter déficit nem superávit. Estamos trabalhando com uma proposta de orçamento equilibrado para a União em 2017, com aumento gradual para um superávit primário a partir de 2018. Então, saindo de que pode ser provavelmente um resultado deficitário nesse ano, dependendo ou não da aprovação do Congresso Nacional, para um resultado equilibrado em 2017 e aumentando gradualmente isso para um superávit a partir de 2018. Nessa proposta de LDO também está incluída a possibilidade de redução da meta fiscal devido à frustração de receita, num valor total de R$ 42 bilhões. Nós temos uma previsão de receita, que é baseada na previsão de crescimento e nas medidas de aumento de receita que ainda estão em análise no Congresso Nacional e eventuais novas medidas que o governo pode enviar até o final de agosto. E, como todo o agente econômico, o governo não controla as suas receitas. O governo faz uma previsão sobre a receita. Então, essa previsão pode ou não se verificar. Então, é um exemplo do que já foi feito em 2015, é um exemplo que nós já propusemos para 2016. A programação fiscal para 2017 inclui a possibilidade de redução da meta em até R$ 42 bilhões, se a receita ficar abaixo do projetado em até R$ 42 bilhões. Além disso, a programação fiscal para 2017 também inclui uma segunda possibilidade de redução da meta fiscal para preservar programas essenciais ou estratégicos. Basicamente, programas de investimento, investimentos do PAC, investimentos em infraestrutura, investimentos em defesa, investimentos em desenvolvimento urbano, e programas também de educação e alguns deles de saúde que são incluídos no PAC. Nesse caso, a possibilidade de redução da meta fiscal é de até R$ 23 bilhões para, se for necessário, o governo poder preservar esses programas se houver necessidade disso, se houver uma frustração de receita muito elevada no ano que vem, ou se houver necessidade de reforçar esses programas no ano que vem. Essa medida também segue a lógica que nós já propusemos para 2016. Não sei se vocês se lembram, no pedido de mudança de meta que nós encaminhamos ao Congresso Nacional para esse ano, nós solicitamos uma possibilidade de redução da meta em até R$ 17,5 bilhões para preservar gastos de saúde, gastos de investimento, gastos de defesa e para poder colocar em dia o pagamento de um auxílio aos Estados exportadores. Para o ano que vem, nós estamos incluindo nessa proposta uma possibilidade de redução da meta fiscal e até R$ 23 bilhões destinada somente para investimento, somente para investimentos do PAC para poder reforçar esses investimentos, se isso for necessário, de modo a proporcionar uma recuperação mais rápida da economia, de modo a proporcionar uma recuperação mais rápida dos empregos e do nível de atividade. Essas duas possibilidades, o que elas significam do ponto de vista econômico? Se eu posso ter uma frustração de receita de até R$ 42 bilhões, eu posso preservar as despesas em até R$ 23 bilhões, somando as duas coisas, significa somadas eu posso ter uma redução da meta de até R$ 65 bilhões. Então, o valor mínimo que o resultado pode ter no ano que vem, de acordo com a proposta que nós encaminhamos hoje ao Congresso Nacional, é um resultado negativo em R$ 65 bilhões. Seria um déficit primário de R$ 65 bilhões. Lembrando que em 2016, o mínimo que nós solicitamos ao Congresso Nacional é cerca de R$ 97 bilhões. Então, isso já é um resultado, mesmo no pior cenário, é um resultado melhor do que o pior cenário projetado para esse ano. Em proporção do PIB, isso equivale a um pouco menos de 1% do PIB, caso todas essas possibilidades sejam utilizadas, seria um resultado negativo entre 0 e menos 0,96% do PIB. Em números, como ficaria o cenário fiscal? Bom, trabalhando com a meta sem nenhuma redução. Se não for utilizada nenhuma redução, nem a redução que foi solicitada ao Congresso Nacional em 2016, nem a redução que nós agora apresentamos para 2017. O resultado primário, então, é a primeira linha, é o resultado primário de 0,15% do PIB em 2016, 0,1% em 2017, 0,18% em 2018, 1,4% do PIB em 2019. Distribuído da forma que está nas duas linhas seguintes. Nesse ano, seria 0,05% do PIB para o Governo Central, 0,1% do PIB para Estados e Municípios. Para 2017, resultado é um orçamento equilibrado para o Governo Central, superável de 0,1% para Estados e Municípios. Em 2018, 0,8% se divide entre 0,5% para a União, 0,3% para Estados e Municípios. Em 2014, 1,4% se divide entre 1% do PIB para a União e 0,4% para Estados e Municípios. Para apresentar as consequências e os impactos dessa meta de resultado primário sobre as demais variáveis fiscais, são as quatro últimas linhas que vocês devem ter recebido, mas eu prefiro comentar elas através de gráficos. Então, podemos passar para o... Esse gráfico apresenta a evolução do resultado primário se não houver a necessidade de utilizar nenhuma das reduções solicitadas para 16 e 17. Então, significa que o resultado primário sai de um déficit de 1,9% em 2015 para o superávit de 0,2% em 16 e 0,1% em 17. É o setor público como um todo. E há também uma forte redução do déficit nominal, que sai de um déficit de 10,4% para 6,7% em 2016, 5,3% em 2017. Um dos principais fatores da redução do déficit previsto para esse ano é o fato que, nesse ano, provavelmente nós não teremos o gasto que nós tivemos no ano passado com os swaps cambiais. No ano passado, devido à depreciação do real, o governo nos swaps cambiais chegou, ao final do ano pagou cerca de R$ 88 bilhões em termos líquidos, que corresponde a 1,7% do PIB. Esse ano, tudo indica que haverá ou uma estabilidade da taxa de câmbio em relação ao início, ao final do ano passado, ou, de acordo com algumas previsões de mercado, talvez até uma apreciação. Então, já diminui o custo de juros, por isso essa redução mais acentuada do resultado nominal, que é o déficit total do governo. Lembrando que a diferença entre o resultado primário e o resultado nominal é o quê? É o pagamento de juros líquidos por parte do governo. A diferença entre as duas linhas é o quanto o governo paga de juros líquidos. Quanto que ele paga de juros, menos o quanto ele recebe das suas aplicações financeiras. Então, esse é o cenário fiscal, se não houver necessidade de usar nenhuma das reduções solicitadas ao Congresso Nacional. Em termos de dívida, pode passar? Como fica a dívida líquida e como fica a dívida bruta? A linha de cima é a chamada dívida bruta do governo geral, a linha vermelha. A linha de baixo é a dívida líquida do setor público, ou seja, você desconta os ativos financeiros do governo. Com base nessas projeções macroeconômicas, a dívida bruta cresce até 2017 e aí ela se estabiliza em 2018, é uma pequena queda a partir de 2018 e vai caindo gradualmente a partir de 2018. Ela atinge um máximo de 73,1% do PIB em 2017 e a partir de então começa a cair, caindo para 72,9% do PIB em 2018, 72,2% do PIB em 2019. Como fica a dívida líquida? A dívida líquida sobe nesse ano, sobe em 2017, ainda sobe um pouco em 2018 e em 2018 para 2019 ela fica praticamente estável. É um cenário de estabilização da dívida líquida do governo a partir de 2018. Então, esse cenário fiscal promove uma estabilização da dívida bruta a partir de 2017 e depois uma queda gradual e uma estabilização da dívida líquida a partir de 2018 e a partir de então uma queda gradual. Bom, a outra pergunta é e se o governo utilizar as reduções que foram solicitadas para 2016 e para 2017. Se o governo utilizar todas as reduções que nós apresentamos para esse ano e para o ano que vem. Nesse caso, o mínimo, o resultado mínimo que pode acontecer é um resultado de um déficit de 1,55% para o governo central que somado a um superávit de 0,10% para o governo, para os estados e municípios, seria um resultado mínimo de 1,44% do PIB em 2016. No ano que vem, o mínimo, se todas as reduções forem utilizadas seria um déficit de 0,96% do PIB somado aos superávit por parte dos estados e municípios de 0,10% geraria um déficit geral para o setor público de 0,86% do PIB. E a partir de 2018 nós não incluímos, botamos apenas as metas gerais 0,8% e 1,4%. Então, esse agora é o cenário se o governo utilizar toda a possibilidade de redução caso o Congresso aprove essa possibilidade de redução. São duas condicionantes. Um, caso o Congresso aprove a possibilidade de redução da meta e, se aprovado, o quanto dessa redução nós podemos utilizar. Esse cenário é se o Congresso aprovar e se nós utilizarmos toda a redução autorizada pelo Congresso Nacional. A evolução do resultado primário é dada pela primeira linha e a evolução do resultado nominal e da dívida também é melhor representada através de um gráfico. Então, vamos para o gráfico. Aí é o cenário de resultado primário caso toda a redução seja utilizada na linha de cima o resultado primário. Você sai de um déficit de 1,4% do PIB nesse ano para 0,9% no ano que vem seja o mínimo possível e o resultado nominal sai de um déficit de 8,4% do PIB nesse ano para 6,6% do PIB em 2017. Ou seja, uma redução de mais de 2 pontos percentuais no ano que vem e uma redução nesse ano também de 2 pontos percentuais. Então, a ideia é reduzir o déficit total do governo de 10,4% do PIB para 8,4% do PIB nesse ano ou seja, 2 pontos percentuais do PIB e depois mais 2,2 pontos percentuais em 2017. Isso reflete o que? Isso reflete não só a trajetória de primário mas a projeção de uma queda da taxa de juros e de recuperação do crescimento. São os fatores principais que influenciam a evolução do resultado nominal. Em termos de dívida esse é o meu último slide em termos de dívida se o governo utilizar se o Congresso aprovar a possibilidade de redução da meta e o governo utilizar toda a possibilidade de redução da meta a dívida é mais alta do que no cenário sem redução da meta mas ainda assim o resultado qualitativo persiste. Qual é o resultado qualitativo? A dívida bruta cresce até 2017 2017 ela atinge 75,4% do PIB e cai para 74,9% do PIB em 2018 73,9% do PIB em 2019. Então o cenário mesmo com resultado mínimo ele é um cenário de estabilização da dívida pública em 2017 e queda da dívida bruta do governo em 2017 e queda da dívida bruta do governo a partir de então. No caso da dívida líquida mesmo cenário a dívida líquida cresce até 2018 e a partir de 2018 ela começa a cair muito lentamente na prática ela se estabiliza a partir de 2018. Então o resumo desse cenário fiscal é nós estamos propondo um orçamento equilibrado para o próximo ano um orçamento equilibrado que se baseia em uma recuperação da arrecadação do governo devido a uma recuperação do crescimento e devido a medidas também de aumento de receita maior parte delas já está em tramitação no Congresso Nacional. Há uma continuidade do esforço de contenção do crescimento de despesas discricionárias despesas discricionárias eu acho que o ministro Valdir vai falar um pouco sobre isso mais tarde também é um esforço de continuação do esforço de controle das despesas discricionárias e nesse cenário de recuperação do crescimento redução da taxa de juros e elevação gradual do resultado primário é possível você estabilizar os índices de endividamento do governo nos próximos anos estabilizar a dívida bruta até 2017 estabilizar a dívida líquida até 2018 com isso nós conseguimos promover um reequilíbrio fiscal numa velocidade que é compatível com as necessidades da economia tanto com as necessidades de maior previsibilidade fiscal e financeira como sobretudo com a necessidade de recuperação do crescimento e do emprego estamos procurando aqui fazer uma estratégia de reequilíbrio fiscal que seja também compatível com a estratégia de recuperação da renda e principalmente do emprego nesse momento em que o Brasil atravessa ainda uma fase de queda no nível da atividade obrigado pode passar bem complementando as informações passadas pelo ministro Nelson com os parâmetros macroeconômicos do ministério da fazenda já foram apresentados pode passar as metas também já foram faladas pelo ministro Nelson e a possibilidade de abatimento de 65 bilhões de reais pode passar importante dizer que esse projeto ele foi encaminhado com um anexo de prioridades e metas que não vinha sendo encaminhado que define como prioritários o PAC Minha Casa Minha Vida construção de unidades básicas de saúde creches e a manutenção de rodovias e o programa Brasil Sem Miséria anotadamente os programas Bolsa Família e os programas de assistência social então esse anexo consta do projeto protocolado hoje no Congresso Nacional O projeto da LDO 2017 mantém uma proibição de admissão de novos servidores que já tinha sido adotada agora com mais restrição porque nós não temos praticamente saldos de aproveitamento algumas exceções foram previstas como nomeações custeadas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal Defensoria Pública da União que é um órgão ainda em estruturação também a possibilidade de substituição de terceirizados militares e concursos em andamento então não há previsão de contratações para a União para o período de 2017 nós também estamos vedando ajustes em benefícios dos servidores auxílio creche auxílio saúde que se encontram acima da média paga pela União pode passar no campo das despesas essa trajetória das despesas de pessoal a gente vem procurando buscar o equilíbrio na despesa de pessoal é claro que com a queda do PIB a gente tem um pequeno aumento ainda este ano e em parte também com a com recomposição salarial que está tramitando no Congresso mas eu queria aqui reforçar que o Ministério do Planejamento está nesse momento também estruturando um ambiente de monitoramento da folha da folha de pessoal das despesas pessoal para garantir que que sejam feitos os pagamentos naquilo que é devido que não haja qualquer tipo de possibilidade de pagamentos indevidos mas ao mesmo tempo que auxílio o Ministério do Planejamento na na elaboração das propostas de recrutamento e seleção de novos servidores olhando para frente e não com critério de reposição de servidores que venham ou que que se aposentaram ao longo do tempo pode passar no campo das despesas administrativas também nós estamos fazendo um trabalho de redução muito forte de despesas administrativas na União estamos mantendo as restrições que já existiam na LDO em 2016 em especial para passagens que autoridades que possam utilizar por exemplo classe executiva somente ministros de Estado chefes de poderes enfim proibimos inclusive passagem de primeira classe para qualquer autoridade qualquer uma sem exceção desde começando pelo presidente da república limitação dos valores da diária já estavam limitados a 700 reais em 2016 esse valor de referência é mantido na LDO de 2017 e também auxílio-moradia a LDO traz um regramento que auxílio-moradia só é devido se existir uma lei específica que discipline as condições em que o auxílio-moradia possa ser pago e se essa lei não existe a própria LDO se a lei disciplinando o auxílio-moradia não existir a própria LDO traz algum regramento básico sobre as condições para acesso ao benefício do auxílio-moradia não isso para a União a LDO para todos os poderes é para a União é importante dizer também que o ciclo orçamentário quer dizer depois da LDO nós temos a lei orçamentária que deve ser encaminhada até o último dia do mês de agosto e esse ciclo já começou ainda numa fase qualitativa e vamos começar numa fase quantitativa numa interlocução com os diversos ministérios a partir de junho para que em agosto a gente tenha uma proposta semana passada nós instalamos o comitê de monitoramento e avaliação de políticas públicas federais nós apelidamos de CEMAP que foi instituído por uma portaria entre o ministerial dos ministros que compõem a comissão especial de reforma do estado fazendo a planejamento casa civil e controladoria geral da União e estamos numa fase de levantamento de informações a ideia que nós possamos inventariar todos os programas em andamento todas as ações verificar materialidade impacto inventariar recomendações de órgãos de controle avaliações da qualidade dos programas e a partir desse inventário que deve se estender durante o mês de abril o comitê vai definir quais as políticas públicas serão objeto de uma avaliação de impacto custo-benefício portanto é a intenção do comitê ter um um overview sobre toda a política sobre todo orçamento e essas informações serão consideradas na construção da lei orçamentária para o ano de 2017 um foco nas despesas administrativas despesas de pessoal mas também nas despesas dos programas finalísticos sejam essas despesas discricionárias ou obrigatórias a gente das iPhone da o a gente a e a a a a a Obrigado.